Olá pessoal, esse é o canal Artesanato J7, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aula e muito obrigado a todos pela presença. No vídeo de hoje vou mostrar como finalizar a caneca feita com a garrafa PET, fiz a primeira parte no vídeo anterior, quem ainda não viu pode estar vendo depois e na parte interna pessoal é uma latinha, então eu deixei ela desse jeito e hoje vamos estar finalizando. Se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Meu muito obrigado a todos e vamos dar início a mais um vídeo aula. Muito bem pessoal, já estou aqui com a latinha que será a parte interna da caneca, vou pegar a peça que fiz no primeiro vídeo e colocar assim ó. Desse jeito, deixando essa beirada aqui passando para cima. Feito isso, vocês podem pegar a cola e pingar aqui ó, para segurar um pouco dessa tampinha que nós colocamos aqui. Vocês podem botar a cola assim e esperar um pouquinho que vai colar. Aqui pessoal, vocês pegam um estilete, nessa beirada que passou e vamos fazer isso aqui ó. Feito isso aqui pessoal, é só dobrar. Aqui onde a gente fez essa marcação com estilete, só pegar com o dedo e dobrar, que vai prender essa borda que eu coloquei aqui, essa peça aqui. Para ficar assim pessoal, para não ter risco de a borda principal ficar torta, porque o vídeo onde eu ensino a fazer o copo com a garrafa, eu fiz com a fita né. Só que tem gente falando que tá ficando torta, não tá ficando retinho a borda principal, então desse jeito aqui vai ficar, não tem perigo de não ficar. Então feito isso aqui ó, tá seguro, não sai mais para cima. Podemos colocar aqui dentro ó. Aqui pessoal, ela entra bem apertada mesmo, tem que ser assim. Agora o gesso eu vou colocar por esse buraquinho aqui pessoal, só que aqui em cima também vou furar outro buraco aqui ó. Você pode furar, vou usar a furadeira não, a disparaçadeira, vou usar a tesoura mesmo. Porque aqui tá muito frágil ainda, tá sem gesso. Então fura assim ó, tá colocando gesso aqui dentro também, nessa borda. Então é isso pessoal, agora é só colocar o gesso. Importante dar outro furo aqui no outro lado, que é para saber quando o gesso, perceber né, quando estiver cheio o gesso vai sair por aqui. Agora é só desmanchar o gesso e colocar e pintar depois. Aqui pessoal, nesse buraco aqui ó, eu furei aqui ó. Furei um aqui embaixo, mas tem que ser mais acima, fica melhor. Tem mais espaço para esborrar o gesso por dentro aqui né, para encher de gesso aqui ao redor. E aqui já tem um buraco que eu furei no outro vídeo, para botar a seringa aqui. E aqui na tampa, aqui nessa borda vocês colocam a fita. Assim ó, na beirada, só na beiradinha. Pronto, essa fita aqui vai ajudar a não sair muito gesso aqui, como não está colado né. Vamos colar só a borda principal, essa daqui está segura, por causa dessa volta que a gente colocou aqui ó, da latinha. Então agora é só desmanchar o gesso. Gesso, eu já estou aqui com o gesso, na latinha, vou colocar a água. Aqui pessoal, já está no ponto certo. Agora eu vou pegar a seringa. E vou encher de gesso. Aqui vocês, é bom sempre passar uma água na ponta dela, para encaixar melhor ela no buraco. E aí Aqui vocês, é bom sempre passar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui vocês sempre deixam assim, ó Pra o lugar do buraco Ser o último lugar pra ser preenchido Aqui, pessoal, já encheu tudo, ó Já tá tudo bem cheio de gesso Vou pegar um pouco de gesso seco E tá aqui em cima pra fechar esse buraquinho aqui Pra não esborrar Agora, pessoal, vou colocar na borda aqui de cima, né Pra encher e esperar secar Aqui em cima, pessoal, a mesma coisa Vou pegar no buraquinho aqui, ó Tá saindo pela beirada, mas é normal Vocês colocam, pessoal, duas camadas de fita Coloquei só uma fita aqui, ó Vocês colocam em duas Não pode deixar sem brecha, não Se sair pouco, é normal Mas aqui tá saindo muito Não sei se vai encher legal, pessoal Mas o de vocês que colocam duas Aqui com uma só esborrou muito, ó Eu acho que vai encher sim Tem que sair aqui em cima, pessoal Saiu um pouco Aqui, ó Tem um buraquinho aqui Eu cobri com uma fita o buraco Mas enfim, pessoal, é pra encher essa parte de dentro aqui, ó Eu acho que encheu porque já tá esborrando aqui por cima um pouquinho também, ó Até aqui na lateral, ó Então quer dizer que chegou aqui o gesso Daqui chegou aqui, então Vou esperar secar só e fazer a limpeza depois Pra ver Pra pintar, né E finalizar ela Tá suja, pessoal, aqui com gesso Mas quando lavar e pintar fica bem bonitinha, viu Então vou só esperar aqui Aqui, pessoal Essa aqui já tá seca Tá 100% não, mas já dá pra lavar E aqui no buraquinho, pessoal Eu vou fazer isso aqui, ó E passar a lima Pra dar o acabamento, né Pra não ficar a marca Vocês passam a lima assim, ó Quando tirar o gesso Eu vou limpar a minha aqui e fazer isso Mas você aí pode fazer também Se você estiver tentando fazer Então vou fazer a limpeza aqui E já vou passar o spray nela O spray preto pra combinar com a alça, né Colocar a proteção aqui na borda Da fita Com a fita, né Pra não pintar a borda Essa borda aqui é bonita E pintar só essa parte do meio aqui Então vou fazer isso já E daqui a pouco já volto com ela pintada Vou pausar o vídeo aqui Pessoal, eu lavei ela E fiz isso aqui, ó Coloquei uma lata aqui E isolei Com a fita E em cima eu coloquei a garrafa assim, pessoal Só pra proteger aqui essa borda Pra não entrar tinta dentro, né E agora eu vou pintar Eu vou usar esse spray aqui, ó Essa tinta spray preta Da Techbone Então eu vou pintar E vou mostrar pra vocês Como ficou pintado E colocar a borda depois E colar o adesivo Pra finalizar Muito bem, pessoal Eu já pintei aqui a minha, ó Agora eu vou tirar essa fita, né Na parte de baixo Junto com essa lata E aqui em cima, pessoal Ainda vai ter que colocar a borda Caiu aqui, mas não tem problema, não Preciso colocar a borda agora aí Já tô com a borda aqui, ó É só Encaixar ela aqui Com a cola, né Pegar a cola de silicone Pra colocar Depois colocar o adesivo Aqui, pessoal No lugar do que eu coloquei o gesso Colocar o adesivo aqui E aí vai cobrir Essa alça aqui, pessoal Foi eu que fiz Quando eu ensinar Vocês podem fazer menor Essa aqui eu achei muito Muito espaço aqui no meio Ó, cabe dois dedos Se tivesse deixado menor Eu acho que teria ficado mais bonitinha Eu já fiz dela E fiz menor E eu achei mais bonita Mas é só ideia, pessoal Quando eu ensinar ela Vocês podem fazer também Que vocês quiserem Pode diminuir aqui, ó Aqui embaixo também Então futuramente eu vou estar ensinando aqui E aqui pra colocar a borda Eu vou colocar a cola Cola de silicone Aqui, ó Dentro da borda E aqui só colocar lá em cima Só desse jeito Tenta espalhar ela mais Aqui, pessoal Vou encaixar aqui Vocês vão ver Que vai ficar bem perfeito Pra fazer essa dobra aqui, pessoal Eu sempre olho assim Essa beirada aqui Tem que ficar só um pouquinho Só um pouquinho Passando da lata de dentro Até pra dobrar ela aqui Aqui eu tô fazendo assim, pessoal Pega ela Vocês podem pegar E fazer isso aqui mesmo Assim Pode bater Essa mesa aqui É que eu só gravo, pessoal Eu não trabalho nela Ela bater com força Vai Pode derrubar esse copo ali atrás Mas depois que você fazer isso aqui Pode pegar só o pauzinho aqui E fazer isso aqui E pessoal É só um pouco Desse jeito aqui Dobra ela só um pouco Não precisa topar lá agora não Aqui eu vou colocar o copo de inox E vai ser bem melhor Vocês vão ver Aqui eu tenho esse copinho aqui Coloca aqui dentro E pega o alicate Fazer isso aqui Vocês esperam Coloca lá, pessoal Aqui eu não Esperei não Vou segurar aqui Enquanto eu bato Aí vocês esperam Não vou bater assim não Porque Pode derrubar Esse copo ali atrás Fazer isso Aqui eu tô segurando Porque a cola ainda não segurou Como é cola de silicone Ainda não colou Mas Você faz isso E olha aqui como é que fica É perfeito Agora aqui eu vou colar o adesivo No lado Vou colocar o adesivo do Flamengo Aqui no outro lado também Pessoal Em cima do buraquinho Que eu furei Pra Pra colocar o gesso Aqui eu coloco Outro adesivo Vai ficar assim pessoal Tá finalizada a caneca Esse adesivo aqui Com um pouco torto Eu coloquei aqui Filmando Aí vou tirar ele E arrumar depois Deixar retinho Aqui pessoal Já arrumei o adesivo Tava torto Agora já tá retinho Então a caneca ficou perfeita Pessoal A borda ficou boa Só essa alça aqui Que eu achei muito espaço Aqui Mas tá bom O que importa É a ideia Um dia que eu ensinar vocês Vocês vão entender E vão fazer menor Aqui em cima Eu uso esse verniz Esse verniz Vai dar uma proteção a mais No adesivo aqui Pra Não com risco De criança pegar E arrancar aqui Com a unha Como tem essa emenda aqui Esses aqui não precisa Que cobra a caneca toda Eu tenho um vídeo Ensinando a fazer Essa caneca aqui Quem não viu Pode estar vendo depois Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você que viu o vídeo Até aqui Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Ative o sininho E compartilhe o vídeo Com seus amigos Que isso é muito importante Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Fiquem todos Na paz